E oi galera do YouTube, é isso mesmo, hoje eu vou trazer uma dica pra você aí demorar mais, se você quer demorar mais na hora do vucu vucu, nheco nheco, então segue comigo e evite fazer o que eu vou te falar no vídeo de hoje. Gente, é natural o homem chegar ao ápice antes da mulher, isso é natural do homem, o homem chega mais rápido, mas tem alguns truques que dá pra você usar, praticar, fazer alguns exercícios e aguentar o babado pra não queimar faixa, porque a gente não recebe reclamações, tantas reclamações, ai porque é pequeno, porque é fino, não. As maiores reclamações que a gente recebe aí é com relação a queimação de faixa, ai ele goza muito rápido, ai eu não consigo, então gente, é bem importante que os homens venham mudar hábitos, venham fazer alguns exercícios, venham aprender sobre o próprio corpo pra que ele venha ter o controle aí na hora H, pra que ele não venha deixar a parceira na mão, porque é muito ruim meninos. Ainda vem o tal do sono depois que chega lá, ai vai dormir e a mulher fica na mão. A gente sempre fala, se a mulher não, então ainda não acabou, só acaba quando os dois chegam lá, tem que ser assim, porque tem que ser bom pra os dois, não é isso? Olha, vamos lá, chega aí, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Nós temos uma rede de músculos que vem do pubis, aqui da frente, da testa da bicha ao cox, que é no finalzinho aqui do rococó aqui em cima do buraco. Nós temos uma rede de músculos ali chamada assoalho pélvico. E a gente ter o controle dessa musculatura é muito importante, tanto pro homem quanto pra mulher, pra saúde e tudo mais. Mas agora a gente vai falar o que você tem que evitar, né, pra que tu não venha ter orgasmo antes do momento que você realmente queira ter. Então vamos lá. Evite posições aonde você vai ter essa região aqui, essa musculatura contraída. O homem pra demorar mais, falando fisicamente, ele precisa ter controle nessa musculatura aí da região de baixo, da região íntima. O que que você vai fazer? Você vai procurar posições aonde você fique relaxado, aonde você relaxa. Quanto mais você contrai, mais foge o controle, ok? Então relaxa a musculatura, sabe? Levantar a perninha ali na hora do vamos ver. É uma técnica que os atores pornôs usam pra demorar mais. Então isso é bem interessante, é bem importante, é bem legal. Não é que não goza, mas é mais difícil. Sim, mas aí... Mãe, tô no corte. Que nem o que acontece, quando você mete assim, é a forma mais rápida de gozar. Quando você tá com as pernas juntinhas. Se você meter, tipo, de perna aberta, assim, na cama, também é um pouco mais difícil. Porque você abre a circulação do... Caralho! Só que o Didi e a galera do Boston, pelo puto, com isso, né? Eu vou me entregar e vai ter muitos clientes que na hora vai perceber que é golpe que as putas fazem. Quando eu vejo o cara levantando a perninha, assim, ó... Ai, não faz isso não, machuca aí. E eu começo a bater na perna no cara. Ah, pra ele gozar rápido. Pra ele gozar. A gente sabe que os caras fazem isso. Como eu já falei pra vocês, eu não só estudo, eu pratico. E eu conversando com meu marido. Meu marido, ele tem esse controle da ejaculação. E nós conversando, e ele falou. Sempre quando eu tô pra chegar lá, eu mudo de posição. Então é uma boa, viu, meninos? Quando tu vê que tu não tá numa posição que tu não controla, muda de posição. Depois tu conversa com a tua parceira. E evita posições onde tu tem essa musculatura contraída. Gente, é terrível. E a mulher, tá aí, ó. A mulher, pra ter um orgasmo mais rápido, é bom que ela contraia na hora da penetração. Entendeu? Então, de contrair a musculatura ali, juntar as perninhas, trancar o rococó. Sabe, contrair quando tu... Entendeu? Isso aí é um perigo pro homem. E é bom pra mulher, tá? Então, a mulher tem o orgasmo mais rápido, quando ela contrai. E o homem também. Então, quando, como o homem quer demorar mais, é bom que você relaxe na hora que você estiver furando o couro. Aqui na plataforma tem pessoas ensinando aí como exercitar, né, essa musculatura. Existem outras coisas que desencadeiam a ejaculação, né, que tu foge do teu controle. Eu tenho um vídeo mais completo falando sobre isso também, que eu vou deixar no final desse aqui. Então, é isso, gente. Não contrai, moço. Relaxa, homem de Deus. Tá, rapazes? Igual o de olho. Tá bom, rapazes? Beijos. Demore mais. Até mais.